Como é que é pessoal, estamos aí então outra vez com um slide 13 para vocês, ok? E vamos a isto, ok? Temos aqui uma última missão com o Murray. Por isso, vamos a isto. Crocodilo esfomeado, vamos lá. Já podemos subtrair alguns mineiros à equação. Sabes que eu não percebo nada de matemática? Precisamos de dar umas morraças nestes tipos maus por uma questão de justiça. Certíssimo. Sou um homem para o trabalho. O Guru vai começar a atrair mineiros para um local perto deste crocodilo gigante. O teu trabalho é atirar os rufiões para a boca do monstro. Ensiná-lo a gostar de comer mineiros? É um plano sinistro, Bentley. Eu aprovo. Com alguma sorte, o reptil gigante será um bem inestimável dos nossos esforços de afastar os mineiros. Pode até tratar dos nossos problemas com a máscara da Terra Negra. Apanhei-o a seirar junto do esconderijo. Escuto, é hora de comer. Aí, aí. Ok, esta missão é fixe. Bora. Anda cá, meu amigo. Hoje vais alimentar um crocodilo. Mano, já viste. Já viste. Mano, é que fixe. Isso é o sonho de toda a gente. É servir de alimento aí para um crocodilo. Mano, obviamente. Ah, porra. Levei uma chiquetada nos cornos. Anda boi, meu. Vou tentar alimentar um crocodilo aqui. E as pessoas tratam-me assim, mano. Espera aí, espera aí, meu. Vamos aqui. Ah, peraí, peraí. Anda cá, meu amigo. Bom trabalho, Mary. Agora dá ao crocodilo uma última coisa. Um dos guardas da lanterna. Localizei um e marquei-o com um ponto de referência. Ok, ah. Deu grande piada tipo um guarda fugido mesmo. O que? Se a gente saltar ali com o guarda, isso buga-se, mano. Olha, eu vou atacar este caixa só porque sim. Ok, oi. Mary, tens de te esquerda até ao Bidale com uma lanterna para o agarrar. Ok, Bentley. Já entendi, mano. Ok, meu amigo. Faz-me lá acompanhar aqui, se não te importares. Esquece, mano. Se nunca falha, é fazer-me rir, ó. Agora está a boda desesperado, mano. Ah, fico, meu. Coitado de ti, meu amigo. Coitado de ti. Esconde-te, Mary. Vem aí um guarda que usa a máscara da Terra Negra. Vamos ver se o trabalho que tiveste com o crocodilo dá frutos. Raios, a máscara continua a fugir. Desde quando é que as máscaras fogem? Era fixe se a máscara fosse tipo ao crocodilo, mano. Aí, ui. Aí é que ia ser gir, meu. Tipo um crocodilo gigante. Imaginem lá. Dá para prescindir. Os minados estão quase a partir. Talvez já tivessem partido há muito, se não fosse a influência corrupta da máscara da Terra Negra. É óbvio que temos de destruí-la. É hora da operação. Desastre na Lua. Para começarmos bem a coisa, o buru tem de destruir o girocóptero. Com esse fora de ação, temos o céu limpo para a fase 2. Segundo o folclore aborígene, a máscara da Terra Negra é a etnica mortal do espírito da Lua. Assim, devido à forma de Lua, o Mary, vamos cobri-lo com o petróleo brilhante para ele pousar como o espírito. Depois atirámos-lo da grua. É provável que a máscara veja o seu anterior inimigo e venha a correr. É aí que atacamos. Mary, dá um golpe Thunderflop para sair-nos da grua e destrói aquela máscara. Com a máscara destruída e os mineiros têm fuga, o buru ficará livre para se juntar à equipa de trabalho na caixa porta do scooper. Isso é tudo muito bonito, meu. Mas as coisas nunca correm de acordo com o plano, pessoal. Vamos lá ver, vamos lá ver. Desastre na Lua. Vamos a isto. Operação Desastre na Lua. Nós estamos a roubar este gajo aqui. Por que não? Coitado, até ficou sem a caneta, mano. É assim, mano, é a vida. Vamos lá. Vamos lá. Guru, ainda tens de te juntar à equipa formalmente. Nós precisamos de ti para destruir a máscara da Terra Negra. O teu objetivo é tirares o girocóptero durante o reabastecimento. Ainda bem que podes fazê-lo. As más notícias é que o girocóptero tem um sensor que deteta a pedra lunar. Penso que foi assim que te encontraram e apanharam. Se te aproximares demais, eles detetam-te e sobem para fora do teu alcance. Para este trabalho, tens de fazer os guardas correr na sua direção e depois saltar antes que ele dê por ti. Atira alguns guardas contra aquela coisa e de certeza que a destróis. Ah, isto aqui é easy. Vamos lá. Ah, já, vou antes de saltar para aqui, né? Eu consigo fazer os saltos. Deixa eu ver. Ok, meu amigo. Com licença, vem lá aqui comigo. Faz-me só aqui companhia, ok? É muito rápido. Prometo que não te vais magoar nem nada. Eu prometo, é sério. Uau. A mira foi tipo fascinante. What the fuck? Eu buguei o guarda, mano. What the fuck? Isto é o que é que aconteceu na vida, meu. Ele só vai ficar aí ao saltos, a sério, mano. Ok, pronto. Já morreu, pobre do bicho. Mano, isso nunca me aconteceu. Tipo, nunca. Como assim, meu? O que é que se está a passar com estas gameplays? Eu não estou mesmo a perceber. É que... É bugs. É cenas assim que acontecem, mano. What the fuck, meu. Como assim? Mas já, ok. Vamos... Então pedir para este aqui fazer-nos companhia. Então vai, já que o outro não quis, né? Fogo. Aponta ao mineiro e salta com o botão triângulo. Muito bem, Guru. Acerta mais uma expensa, sim. E o girocóptero passa à história. A cena é que a pessoa que está a pilotar esse girocóptero, né? É burra, meu. Porque se vês que alguém está a atacar, olha, voa. Sai daí, não é? Não fiques aí à espera de levar nos cornes, né? Mas pronto, mano. Ai, Azéu, a sério, meu. Ainda por cima o guarda morreu. O guarda, tipo, morreu. Porra, mano, a sério. Sou só estúpido, sinceramente. Ai, 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 ai. Ok, vai, bora. Aquela coisa está nas últimas. Atira-lhe mais um guarda e acabas com ele. Mais um guarda e está feito, ok. A questão é, onde é que há guardas? Vamos lá ver por aqui. Aqui o temos, ó. Nem é preciso. Eu sei que o helicóptero vai coisa, né? Mas aqui a gente chega aqui, dá a volta e... Tau. Cuidado! O espírito da lua eleva-se! Mantenhamos os olhos abertos pela máscara. Eles morderam o isco. Temos aqui uma situação, amigos. Parece que finalmente a Carmelita conseguiu apanhar-nos. Balas! Já não podemos parar a operação. Vamos ter de lhe dar mais espaço. Escuto, há aplicar grande dormitório. Deixa-te de perdoíces e procura a máscara. Está perto. Já a sinto. Aqui vou eu, Máscara. Percebeste? A máscara desapareceu! Sly, consegues ver? Daqui não percebo. Vou chegar mais perto. Cooper, calculei que te encontrava aqui. Carmelita, tens uma coisita na tua cara. Não é bonito gozar com o aspecto de uma rapariga? Talvez deva bater-te! Ora, isso não é de todo simpático. Bentlei, preciso de uma ajuda. Diz que possesse uns dardos poríferos aqui na Carmelona. Depois forçamos a máscara para a retirar. Aia, mano. Ok, né? A Carmelita está sempre em todo lado. Isto é absolutamente espantoso, mano. Porra, ela é paga para só perseguir o Sly. Sinceramente. Ai, agora estava a disparar bem, mano. Carmelita, tem calma, meu. E a gaja está sempre a mexer também. Fonix. Jesus Christ. Quer seja Paris, quer seja Veneza, Austrália. A Carmelita está sempre em todo lado onde o Sly está, mano. Fogo, isto é que é paixão, mano. Isto é que é amor, meu. Porra. Ai, meu Deus. A mira está mesmo maravilhosa, não está? Aia. Nisso que é para eu sair dali, Fonix. Ok, mano. Ok. Tenho que ser mesmo aqui de cima, por alguma razão. Tá? Tentaste, Carmelita? Mano, olha o meu tamanho de gaja, mano. Ah, porra, agora não deu tempo para me desviar. Porra, olha a quantidade de vida aqui. Isso também é coisa. Ai, 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 ai. Finalmente, os dardos estão a começar a fazer efeito. Oh, não. Oh, não. Os químicos dos meus dardos estão de alguma forma a interagir com a máscara para ela ficar ainda maior. Oh, não estás a brincar, Bentley. Está a ficar gigantesca. Vão todos para o camião grande. Temos de pôr alguma distância entre ela e nós. Ela até pode diminuir com o tempo. Ai, mano. What the fuck? Olhem a sombra, meu. Um caminhão é tipo um brinquedo para ela, mano, porra. É isso. Isto não é nada bom. Parece que apanhou um caminhão cheio de dinamite. Vou encaminhar a potência para a super garra deste. Utiliza-a para vender os explosivos longe do nosso caminhão. Talvez os possas atirar para ela. Estes capaz de embrassar-se? Ok, vamos a isto. Jesus Christ, mano. A Carmelita acabou sempre por tornar as coisas um bocado piores. Aqui posso lá, não é? E o ganho, Fonix. Jesus Christ. Montade da vida? Tá, tá. 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 Ela é enorme. Não consigo passá-la com o caminhão. Como é que eu sei? Isto não é nada bom. Precisamos de uma nova estratégia e depressa. A força não está a funcionar. Há que parar de correr e lidar com um verdadeiro problema. Arrancamos-lhe a máscara e talvez a velha Carmelita, que todos conhecemos e amamos, volte. Eu não a amo. Ok, não interessa. Trata-se-lhe de tirar a máscara. Temos de arranjar maneira de subir. O trepador és tu. E tenho a certeza que sempre te quiseste aproximar dela. Não podes aproximar-te mais do que trepar até aos seus atacadores. Essa ideia não é louca de todo. Oh sim, é loucura. Tens uma ideia melhor? Sim, mas precisávamos de um robô de luta gigante. Desculpa, vou ter de continuar com o plano dos atacadores. Ui, ok, bora. Cuidado, a tropa da Carmelita está a caminho. Ah, fantástico. Nós estamos a querer ajudá-la e vocês ainda nos vão disparar, não é? Mano, gorilas fucking inteligentes como tudo, não é? A sério, absolutamente fascinante. Já vamos aqui a isto. Já deu basta, calma. Vou tentar subir aqui nesta perna. Porra, mano, não consigo subir, meu. Ah, deu, 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 deu. Tudo é fixe, mano. What the fuck? Eia, mano, ok, estes barulhos é que são um cado, né? Bora. Mano, eu espero que eu não passe com a chifra hoje, mano. Mano, isso. What the fuck? Mano, como está passando? What the fuck? Ok, está feito, meu. Esses barulhos é pá, mano. A Carmelita estava para ali caída, inconsciente. Abandonada no chão do deserto. Por sermos cavalheiros, vigiámo-la durante a noite. A sua câmara provou ser uma verdadeira fonte de entretenimento, pois fazíamos pós à vez. Não queríamos que ela voltasse a casa de mãos vazias. Amanhã rompeu e tivemos uma visão nítida da paisagem. Era linda. Esvaziada dos mineiros que tinham escavado e perfurado este local sagrado. O momento foi quebrado quando a Carmelita começou a mexer-se e preparámo-nos para outra saída rápida. Só que desta vez não éramos só três. Pela primeira vez na história do gang Cooper, acolhemos um novo membro. E a equipa nunca mais seria a mesma. Ui, ok. Agora temos um novo membro aí do gang Cooper, ok? O guru aí do Murray. E pessoal, o próximo nível... Isto é mais que icónico, ok? O voo de fantasia. Isto é parte dos aviões, ok? É mesmo muito fixe, epá. Estou mortinho para começar o próximo nível, ok? Pessoal, mas eu vou deixar isso para o próximo episódio, ok? Pessoal, eu espero mesmo que todos vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem um likezão e inscreverem-se aí no canal se ainda não o estão. E é isso, maltinha. Eu vejo-vos no próximo vídeo.